Olá, meus amigos, Deus abençoe, abençoe a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo venha iluminá-los para que cada um venha tornar-se uma fonte na sua casa, no seu trabalho, na rua, entre os seus companheiros, enfim, vocês sejam cada um uma fonte. Essa fonte, obviamente, ela só jorra, ela só dá, ela dá de si, dá o melhor de si, que é a água. A água dessa fonte é o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos guiar, guiar os seus discípulos, os seus seguidores, em toda a verdade, em toda a vida, ajudando, ensinando, orientando nas suas escolhas. E eu escolhi obedecer. Eu escolhi obedecer a voz do Espírito Santo através da sua santa palavra. Mas eu estava pensando ainda sobre o assunto dos dois pedidos do profeta Agur. Duas coisas eu peço ao Senhor. Ele pediu enquanto estava vivo. E duas coisas eu também peço ao Senhor. E sugiro que você também peça ao Senhor. Duas coisas. Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afastando-se da vaidade e da mentira, você vai estar centrado na realidade da vida, na simplicidade da vida, na transparência da vida, no caráter que Deus quer que nós tenhamos para que ele seja santificado através de nós. Então, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Esse é o primeiro pedido, que trata do caráter humano que agrada a Deus, o caráter de justiça. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Quer dizer, não me dê muito, nem me tire tudo. Me dê apenas o pão da minha porção de costume. O pão da porção de costume é aquele pão que nós nascemos, crescemos, fomos alimentados. É o pão nosso de cada dia e que nos manteve até aqui dentro de um equilíbrio espiritual. O equilíbrio da vida. Quando o profeta ensina-nos a pedir, ou melhor, ele escreveu, ele falou que pediu a Deus duas coisas, que não o deixe ser vaidoso, nem muito menos mentiroso. Afastar-se da mentira e da vaidade. Você sabe que o diabo trabalha com a vaidade, não é? Você pode verificar que nas propagandas, na televisão, rádio, jornais, na internet, as propagandas, em sua maioria, focam na vaidade. É creme para a mão, é creme para o pé, é creme para o cotovelo, é creme para o pescoço, é creme para o rosto. Cada pedacinho do corpo tem um tipo de creme. E as pessoas, coitadas, se iludem com aquela propaganda, com aquelas imagens e acabam se entregando aos caprichos da vaidade, gastando o que não tinham e vivendo uma vida irrisória, uma vida escrava da verdade. A mentira é a mesma coisa. A mentira, a pessoa, para esconder uma verdade, ela conta uma mentira. Mas depois ela tem que contar outra mentira para sustentar a primeira mentira. E depois outra mentira. Quer dizer, ela vai construindo uma montanha de mentiras e a sua vida é a própria mentira, é a expressão da própria mentira. E ela acaba sendo sufocada pelas próprias mentiras. O outro pedido foi não me dê a pobreza nem a riqueza. A pobreza para que eu não tenha que roubar para me alimentar. E a riqueza para que eu não venha me perder, mergulhar na ambição do poder do dinheiro, que é o mamon, representado como o mamon. Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e a mamon, que é a riqueza. Você vê que essa guerra está lá da Ucrânia, a Rússia, as guerras que existem no mundo, os conflitos que existem no mundo, os conflitos que existem dentro de uma sociedade, talvez até mesmo na sua casa, tudo gera em torno do dinheiro. Por conta do dinheiro, muitas pessoas morrem, perdem a vida. Às vezes as pessoas perdem a vida por causa de cinco reais. Por quê? Porque elas estão fissuradas na conquista, na ganância, na riqueza. Então, a palavra de Deus nos ensina a ter equilíbrio na vida. Você tem que ser equilibrada. Eu tenho que ser equilibrado. Equilibrado para comer, equilibrado para comprar, equilibrado para vender. Equilibrado para pensar, equilibrado tudo de acordo com a palavra de Deus. Você verifica, por exemplo, que Deus criou o corpo humano e ele colocou duas pernas para equilibrar esse corpo, mas uma só cabeça. Uma só cabeça. E a cabeça. E a cabeça que nos dá o equilíbrio é a palavra de Deus. A mente que nos dá o equilíbrio é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina não tender nem para um lado, nem para outro, nem para a esquerda, nem para a direita. Não tendemos para nada a não ser para estar aprumados, equilibrados, centrados, para que a gente não venha se destruir inclinando-se para um lado, nem para o outro. Se você colocar um sapato pouquinho mais alto do que o outro, um pé mais alto do que o outro, você pode ter certeza que você vai ter problemas na coluna e provavelmente vai sofrer o resto da sua vida. Por quê? Porque Deus nos deu o perfeito equilíbrio. Você vê que nem Deus, nem Deus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, ele foi desequilibrado na criação. Ele criou os céus e a terra. depois ele criou a luz, haja luz. E viu que a luz era boa. E foi assim em toda a criação. Ele criou uma coisa a cada dia. Ele poderia ter falado, haja luz, haja porção seca, haja seres viventes, haja frutas, haja... Ele poderia falar um segundo, ou ele falaria tudo. E tudo viria a acontecer como se fosse um passo de mágica. Não. Ele foi ordeiro, disciplinado. Quer dizer, ele nos ensina a ser ordeiros, disciplinados, centrados. Cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo. Jesus já poderia ter voltado para buscar a sua igreja, não é verdade? Mas não. Tem o tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo. Até o sofrimento humano é para o seu próprio bem. Embora que Deus não tenha criado o sofrimento, o homem sofre por conta de colher aquilo que plantou. Ele planta o que é errado, ele vai colher o que é errado. Ele planta o que é mau, ele vai colher o que é mau. Se ele planta o que é bom, ele vai colher o que é bom. Então, a palavra de Deus nos dá um perfeito equilíbrio para que a gente viva uma vida saudável aqui na Terra. Livre do mal, livre do mal. E vivendo cada dia a sua própria porção. Comendo o pão nosso a cada dia. Não comendo o pão nosso de amanhã por hoje, não. Cada dia o seu pão. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Para que, se eu tiver riqueza, eu venha, por acaso, perguntar quem me deu essa riqueza? Se não a minha força, a minha capacidade, o meu intelecto. Olha só o orgulho. Aí entra a vaidade. Entra a presunção. Não é? Então, amiga e amigo, paute a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Seja equilibrado. Eu só acho que, na fé, nós não podemos ser desequilibrados. Ou melhor, não podemos ter o equilíbrio. Viver um pouquinho lá e um pouquinho cá. Crer um pouquinho para um lado ou crer para... Não. A fé é o seguinte. Sim, sim, não, não. Porque a fé vem do espírito da fé, que é o Espírito Santo. Ou crer ou não crer. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é de Deus. Não existe meio termo. Então, na fé, você tem que ser decidida, determinada. Mas, na conduta pessoal, no dia a dia, nós temos que ter um equilíbrio perfeito para que não venhamos escorregar para um lado nem para o outro e acabar morrendo na praia. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos falando mais a respeito desse assunto. Deus nos tem dado o Espírito Santo, que é o fogo de Deus. Quando o Espírito Santo se apossa do nosso corpo, quando nós nos entregamos, então ele faz com que a nossa vida tenha sabor, alegria, paz. Nós enfrentamos lutas, dissabores, decepções, mas aprendemos com todas as lutas e os dissabores da vida. Porque vivemos centrados, dirigidos pelo Espírito do Altíssimo Deus. Deus abençoe, então, a todos. E não se esqueça, neste domingo, nós estaremos orando em favor das mães. para que elas sejam verdadeiras mães, para que elas venham ter verdadeiros filhos, para que eles sejam uma verdadeira família. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.